Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do meio artístico. Para isso, inventamos o CQT. A sagração 1, muito simples. 5 perguntas, um total de 300 segundos para responder. Se a resposta estiver exata, o tempo para. Se a resposta estiver errada, chegamos 60 segundos do tempo. O tempo restante é o coeficiente de inteligência da celebridade convidada. Isso, segundo o CQT. Ao meu lado, Andressa Soares, a mulher não ansia. Você sempre foi assim, esbelta, serelepe, gatona, gostosona, com todo o respeito? Bom, serelepe sempre fui, muito. Sempre fui bem agitada, mas assim, já malha 7 anos e o corpo foi melhorando cada vez mais, né? Espero melhorar mais ainda. Vai virar uma horta isso daí, não uma única melancia, não? Bom, gente, eu vou continuar malhando. O que vai dar, eu não sei. Você acha que eu tenho potencial para ser um homem melancia? Mas sabe que eu não tenho sorte com as mulheres, porque eu só namorei as mulheres... Eu namorei a mulher maracujá, que tinha muita cirulite. E a mulher mousse, que tinha uma bunda toda furadinha, assim, sabe, de cirulite. Que terrível isso. Tem assim de mousse? Exatamente, isso não é bom, né? A sua é tudo assim, não tem Photoshop para editar, nada. Quem vê na revista... Tinho, pode dar uma olhadinha. Tô indo malhar agora, inclusive, daqui a pouco. Agora você vai até fazer uma lipo aí, vai tirar um pouco das melancias? Não, da melancia eu não vou tirar nada, vou tirar um pouquinho aqui das costas. Mas aí você vai virar a mulher caqui, um pouquinho murcha, não? Não, acho que não. É só nas costas, gente. No bumbum, no bumbum eu quero que aumente sempre mais. E aí já te propuseram, assim, essas cantadas bem chulas? Eu e mulher melancia, vamos fazer uma salada de fruta, porque eu tenho uma banana aqui. Eu já chamo segurança e dá uma bela de uma porrada nesse cara. Bem sem graça. Você viu que eu ainda não fiz essa piada, né? Ha, 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 pra você também. Mas eu ainda não fiz, ó, Melancia. Deixa a minha banana. Tá, não vou antecipar os fatos. Você não quer ser conhecida pelo Brasil inteiro como uma roupança que anda, não. Você quer ser uma mulher inteligente também, não é verdade? Bom, querer eu quero, né? O problema é que o tempo aqui é muito rápido. Aí eu já fui loura, entendeu? Oxigenada, é um problema muito sério. Já foi loura em cima? Não tá assim embaixo, tá tudo bem, mas é loura ou escuro. Mas eu lembrei que embaixo... Tem. Muito bem, né? Só onde eu tô falando sempre, é só bunda ou você tem cérebro também? Eu não, gente, eu tenho cérebro. E agora, né, gente? Tô vendo que eu vou pagar um mico enorme aqui, mas tudo bem. Andressa, vai ter início o C-C-Q-Test. Pergunta número 1. Eu tinha 7 melancias. Comi todas, menos 2. Quantas melancias ficaram? 5. A resposta é 5? Se eu tinha 7 melancias e eu comi todas, menos 2, ficaram 2 melancias, mulher. Certo? É. A resposta da mulher e melancias está errada. Não, tudo bem. Essas de lógica... O Zé do Caixão, comigo, ele caiu... Então somos 2, é. Vamos à pergunta número 2. Onder, Bart, Marge, são personagens de qual desenho animado? Nossa, eu sei, peraí. Como é que eu não ia ver? Simpson? Hã? Não? Não, eu não sei. Tô ficando nervosa, tô ficando com calor. Peraí, eu tô com calor. Eu tô com calor nesse negócio aí. Agora a sua resposta? Simpson. A resposta dela está exata. Eu tô tão burra assim, gente. Não, não, você mandou bem agora. Eu me confundiria. Vamos à pergunta número 3. P.A. é a sigla de qual estado brasileiro? Alô? Nossa, eu sei que eu vou errar, gente. Paraná. Chutei. Paraná. Olha, a sua resposta estava correta, assim. É Paraná. Ela está exatíssima, assim. É Paraná. Não vai poder, não. O repórter não pode errar. Vai entrar? É lá, tem que pode entrar. Primeira vez do CQTest que repórter e entrevistada erram. Ridículos, os dois burros. A gente tem que se matricular no curso de Geografia Urgente. Pergunta número 4. Quantas sílabas tem a palavra CREU? Uma. Só uma. Mas pensa, CREU. Uma só? CREU. É só assim, CREU. Tá um CREU pra vocês. CREU. CREU, uma só. A resposta dela está exata. Tem acento ou não tem acento? Tem. É CREU. CREU tem acento? Não, quem tem acento é mulher melancia. Agora a pergunta número 5. Silvestre Stallone interpretou qual personagem boxeador no cinema? Silvestre Stallone? Ô, Lone? Stallone. Nossa! Não vale olhar, não vale olhar. Estou chutando, mas eu não consigo entender. Peraí, deixa eu dar uma olhada de novo. Vou disfarçar, hein, gente. Olha pra cá, meus lábios doces. Mas, pô, gente, eu lembro, assim, é rock? Não, eu vou errar de novo, né? Não, não, essa é a sua resposta. É rock, né? Ah, eu não sei. Eu não vejo filme. Não sei. Eu vou chutar rock. Se vocês falaram, eu vou chutar rápido. Rock. A resposta dela está exata. Muito bem. Muito bem. Mandou bem. Mandou, mandou. Mandou muito bem. Muito bem. Parabéns. E o resultado do CQTest da Mulher Melancia, Andressa Soares, é... Pô, foi bem. Mulher Melancia, você foi muito bem. Essa sua horta está dando frutos, literalmente, hein? Ha, ha. Ha, ha. Muito obrigada. É, olha, essa mulher tem bagagem. Não é só pouposão, não. Ela tem uma melancia inteira na cabeça. É um corpinho bonito. É muita cuca no lance. Muito bem. E o ranking do CQTest até o momento é, em primeiro lugar, o Tudo Poderoso, Milton Leves, com 230 pontos. Em quarto lugar, quem diria? Mulher Melancia, 111 pontos. Em último lugar, na zona do rebaixamento, o pobre mandoense, com 64 pontos.